Salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o Mike Carim do NBA 2K22. E se vocês estão acompanhando, você sabe que nós estamos na Euroleague, cara, que são os playoffs aqui do basquetebol da Europa, né, cara? O KJ, ele tentou pelo college, perdeu. Tentou pela G League, se machucou e também perdeu. E agora nós estamos aqui no Barcelona. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhada no último vídeo de especial que eu explico como que ele chegou aqui, eu faço um resumão da carreira. E aqui está ele para os playoffs da Euroleague de basquetebol. E é o seguinte, melhor de três, né, cara? Melhor de três significa que são três jogos decisivos. Então, quem vencer dois jogos primeiro, ou vencer o último jogo, vai passar para o próximo round, próximo round e assim vai. Vou gravar sempre o round inteiro, então serão vídeos um pouco mais longos aqui com todos os jogos do round, se a gente for passando. Certo, rapaziada? Bom, como eu criei esse coisa do zero, esse mod do zero, demorou um pouquinho, é por isso que eu demorei a apostar. Mas aqui está o time do Barcelona, com alguns caras conhecidos como o Laprovítula, é uma cara conhecida desse time do Barcelona, passou pelo basquetebol do Brasil, passou pelo Flamengo, né, cara? E tem outros jogadores como, eu destaco aqui, o Mirotic, cara, que, claro, passou principalmente pelo Bulls e outros times da NBA que vocês devem conhecer. Então, ao longo da Euroleague, nós vamos vendo aqui vários nomes, várias caras conhecidas que, com certeza, vocês vão lembrar de ter visto na NBA. Então, cara, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque deu trabalho para fazer e por isso que eu demorei um pouquinho para apostar. Criei do zero aqui a Euroleague e eu espero que vocês gostem. Vamos começar! Tchau, tchau, tchau! É isso aí, rapaziada! Vambora! Ah, e os playoffs da Euroleague contra o Alba Berlim! A primeira rodada dos playoffs da Euroleague vai ser a primeira rodada inteira. Se a gente classificar, vão ser todos os jogos. Se a gente perder, vão ser todos os jogos também. Então, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu gostaria já de pedir a avaliação de vocês. Deixe o like aí, deixe o comentário, porque isso aqui deu trabalho para fazer. Eu criei o Liga do Zero aqui para vocês, hein? Vambora! Vai começar o jogo! Olha o Kobe. Passe lá dentro com o Wiggins. Ele fez ali... Olha! Olha, lindo os trabalhos! 2x0 aqui já para o Barcelona. Vamos conhecer os nossos companheiros de time, vocês, né? Porque eu já conheço, né? Eu já conheço, né? Eu já conheço aqui a temporada de regular. Uuuuh! Green Light! Olha lá para o Vítula. Aquele lá para o Vítula. Olha o Mirotic. Aquele Mirotic também, que vocês já conhecem, passou pela NBA. Está aqui no Barcelona. Algumas caras que a gente conhece, né, cara? Vambora! Smith. Olha o drible do Smith quando conseguiu o infiel. Trás, chegou a marcação! Acerte a falta! Está bem, Smith. Passe lá com o Ericsson. A defesa conseguiu encostar o Lames. Soltou no Sigma. Passe lá dentro. Chegou o Kobe Jr. Não conseguiu evitar a cesta. É, o jogo começa pegado. O jogo começa pegado. O jogo bom aqui contra o Alba Berlim. Playoffs da EuroLeague. Olha o passe. Olha o passe no KJ! Vambora. Lá para o Vítula. O passe aqui curtinho. Olha o KJ. Conseguiu fazer a infiltração. Foi para o giro. No mid-range. Caiu mais uma. 7 pontos. 6 rebotes. Duas assistências aqui para o KJ. Ele está tentando ficar à vontade. Ele chegou na metade da temporada aqui na EuroLeague. Conseguiu crucificar o Barcelona. E vai tentar esse título para chegar na NBA com moral, né, cara? Para chegar com moral na NBA. Olha! Meu! Quase que eu peguei, velho. Achei que eu fosse pegar, mano. Achei que eu estava num tempo fácil ali para pegar no bloco, hein. Deu aro. Rebote. Vambora. Vambora. Olha o passe. Bom, bom passe. Acelerou. Olha o KJ. Foi para o drible. Foi para a jogada individual. Na jogada física usamos muito bem o corpo ali. Absorvendo o contato para mais dois pontos. Mais dois pontos para o Barcelona. 21 a 20. A marcação chegou. Deu aro aqui. Nove pontos para o KJ. Tá vendo, Reis? Foi para o drible. Conseguiu puxar. Passou curtinho. Ele pede aqui o pick and roll. Veio o pick and roll. A passagem direta do KJ para dentro. E foi para a Dunk. Mais dois pontos para ele. 34 a 30. O placar aqui bom para o time do Barcelona no primeiro jogo dos playoffs da Euroleague, hein. Primeiro. O primeiro round. Já vai deixando o seu like aí se você estiver gostando. Olha ali, ó. Lá vem. Pediu o passe. No meu chique. Calma. Conseguiu. Chegou o KJ. Meio atrasado ali. É. Bom. Halftime. O jogo aqui tá interessante. O jogo bom que controla a Berlim pela Euroleague. O KJ vai tentando classificar o Barcelona para o segundo round. Vambora. Terceiro, quarto. Olha o KJ. Ele chama o Mirotic. Mirotic que jogou no Bulls, né, cara. Tem uma história aí com a NBA. Tem outros jogadores também que a gente conhece. Tem o lá Pro Vitor que jogou na NBA. Jogou no Flamengo, né. Se eu não me engano é o mesmo lá pro Vitor, né, velho. Então, assim. Aqui na Euroleague tem algumas caras que vocês vão reconhecendo ao longo aqui dos jogos, né, cara. Que eu vou sempre comentando com vocês enquanto a gente vê uma bola de três ali. O jogo pegado, hein. O jogo pegado aqui contra o Alba e o Berlim. Eu tô dando uma brincada aqui, mas tá concentrado. Treze pontos pro Kobe. Kobe Jr. Olha lá pro Vitor aí, ó. O Mirotic aqui também que é outra cara conhecida. Da NBA, de vocês, de alguns jogadores, de alguns torcedores, né, que acompanham a NBA há muito tempo. Tem alguns nomes conhecidos aqui na Euroleague. Bom, time out ali. O KJ tá começando com a rapaziada, com o treinador também. Vamos ver se ele volta pro jogo. Vindo do banco, olha a vantagem que o time conseguiu abrir sem o KJ. Uma vantagem aqui praticamente que define o jogo, faltando seis minutos. Dezessete pontos, oito rebotes pro KJ. Eu passo lá dentro. Olha como o time vai jogando tic-tac, basquetebol total do Barcelona. Basquetebol total do Barcelona. Olha a marcação. O KJ tá gelado, hein. Tá frio, hein. Ele conseguiu atrapalhar um pouquinho ali e conseguiu ir pro rebote. Nove rebotes já pra ele, tá quase com um double-double. Chamou aqui no... Na jogada, no mid-range. Assisti a falta. E um ano pra ele. E sai comemorando. Tá quase com um double-double. Falta um rebote só pra ele bater um double-double. O passe veio. Ele vai chamar o Piqueiro. Ele conseguiu fazer o giro e foi pro outro lado, surpreendendo a defesa. E foi pra mais dois pontos. 22 pontos pro KJ. Vai fechando aqui a vitória. Bom, no banco. Visão do banco aqui do KJ. Enquanto o time... Se eu não me engano, esse Alex Abrines aí que tá jogando no Barcelona também. É outro que também passou pela NBA, né, cara. Então, vocês vão identificando alguns nomes aí que passaram pela NBA. E a gente vai vendo aqui na Euroleague. Se a gente for avançando de round, é claro, né. Então tá aí, ó. Vitória do Barcelona. 78 a 58. Que vitória aqui do Barcelona no primeiro round dos playoffs da Euroleague contra o Alba Berlim. Lembrando que é uma melhor de três. Eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo. Mas é uma melhor de três, né. Então são três jogos apenas para definir o vencedor. E a gente vai avançando nos playoffs aqui da Euroleague. E se a gente, claro, vencer pelo menos, no mínimo, dois jogos. Só tá aí o KJ. Jogou muito bem nesse primeiro jogo aqui pelo Barcelona. Ele que já tá adaptado. Adaptou. Ele tá adaptado. Jogou muito bem durante a temporada regular. E conseguiu classificar o Barcelona para os playoffs da Euroleague. Vambora. Vamos lá. Jogo fora de casa. FTX Arena. Vamos para mais um jogão. Alba Berlim vai receber o Barcelona. Um jogo que pode definir aqui o futuro para o segundo round dos playoffs da Euroleague. Vamos jogar ali com o nosso uniforme roxinho, né, cara. Que lembra bastante a camisa de futebol do Barcelona. Bem bonito esse uniforme do Barcelona. Diga-se de passagem. Mas a bola já vai subir. E vamos para mais um jogão aqui dos playoffs da Euroleague. Eu tô bastante empolgado. Eu tô bem feliz com o rendimento. Vambora. Jogo fora de casa. Ele tá usando ali. Ai, que passe horroroso. Que passe horroroso para alguns trabalhos. Eu ia dizendo, né, que o KJ tá usando ali um Jordan bem clássico. Vambora. Olha o Miritic. Um bom passe devolvendo o Higgins ali. Ele conseguiu fazer a jogada. Foi para a jogada individual. Foi para dentro. E não caiu. Seria a sexta e a falta aqui para a Cruz. Trabalho para o Barcelona. 4 a 0. Alba Berlim. E o KJ vai tentando trazer aqui de volta o Barcelona para o jogo. Para iniciar os trabalhos aqui para o time conseguir pontuar. Olha a defesa. Veio o pick and roll. Ele não conseguiu acompanhar. Mas foi muito bem. Veio muito bem o bloco. Olha o contra-ataque lá para o Vitor. Soltou-se rapidinho no KJ. Ele conseguiu fazer a infiltração. Não. Ficou no mid. Ele vai chamar aqui. A jogada do fadeaway. E caiu no fadeaway. 6 a 6. O jogo é bom. Início de jogo. Alba Berlim jogando em casa. Ele já deu. Olha o KJ como está soltinho no pagode. Ele está soltaço. Ele foi para a bandeja ali de canhota usando bem o corpo. Olha a marcação. Veio ali o pick and roll. Ele conseguiu fazer outra. Olha. Caralho. Eu não acredito que essa bandeja foi perfeita. Inacreditável. Passou curtindo o Higgins. Olha ali. Chegou o pick and roll. Pick and roll do outro companheiro também. Chegou. Ele preferiu usar. Foi no passe lá dentro. Passe picado para mais dois pontos. Mais dois pontos. Vambora. O jogo está bom aqui. Vai iniciar aqui o segundo quarto. 14 a 11. Estamos vencendo parcialmente. E nos classificando para o segundo round. E esse melhor de três aqui na Euroleague. Lá para o Vitor. Ela soltou curtinho. O KJ chamou o pick and roll. O pick and roll não veio tão bem como ele queria. Ele teve que se virar. Ele fez a pá dentro. E conseguiu fazer por cima da marcação. Mais dois pontos para ele. Vai liderando aqui o time de Barcelona. 17 a 16. Passe lá fora com o Lá para o Vitor. Ele devolveu. Ele chama aqui na jogada individual. Ele conseguiu fazer o drible. E faz. Pai filtração. Zona muito bem. Proteção da bola. A sexta e a falta. A sexta e a falta nele. Ando anda em cima do KJ. Ele está muito bem. Olha a marcação. Olha a defesa. Ai meu Deus. Foi só falar da defesa. E teve um cochilo. Foi só falar da defesa. E teve um leve cochilo. Passe curtinho. Chamou o pick and roll. Ele não faz a infiltração. Vai aqui para a jogada individual. Em cima da defesa. No mana a mana. Novamente. Usando bem o corpo. Ele está fazendo bem essas bandeiras. Está fazendo muito bem essas bandeiras. Ele dá o corpo ali para o contato. E depois faz a bandeira. Vamos ver quem vai chegar para fazer o pick and roll para ele. Mais uma vez. Ele conta no contato. E vai lá dentro na dunk. Vai lá dentro na dunk. E mais jogada. Basicamente aqui. Clássica. Usando bem o pick and roll. E que dunk com as duas mãos. Bonita. 30x28. Jogo pegado aqui. Jogo pegado contra o Alba Berlim. Fora de casa. Vai tentando aqui. Fazer a jogada no ataque. Passe curtinho. Não acredito. Não esperava esse arremesso. Vambora. Half time. Depois aqui. Do intervalo de jogo. Vamos para o terceiro e quarto. Jogo equilibrado. Jogo equilibrado. Mas a vantagem é deles. 35x28. Vai abrindo vantagem o Alba Berlim. 15 pontos. Dois rebotes para o KJ. Ele foi para a infiltração. Não tem falta não no lance. Foi para a infiltração. Para mais dois pontos. Ficou ali reclamando de falta. Mas parece que não teve. 39x30. A vantagem é alta aqui para o Alba Berlim. Que vem no contra-ataque. Vem no contra-ataque rápido. E é difícil marcar. É difícil marcar esse time, cara. E a defesa não está boa do Barcelona. Olha o passe. No step back ali. No corner. E acabou não caindo. Dezenó. Olha, meu. Meu Deus do céu. O castigo vem logo depois. Olha o Eriksson. Smith teve falta no lance. Ué? Bom, foi para o banco do KJ. E voltou só no último quarto. Vantagem de 11 pontos para o Alba Berlim. Que vai aumentando. Vai aumentando. Vai vivendo um drama aqui. O Barcelona está gelado. O KJ está com 21 pontos. 3 rebotes. O time não está defendendo bem. Não está defendendo bem. E parece que a vitória vai ser do Alba Berlim. Que se a gente não fizer. Não mudar muita coisa. 62 a 47. Passe curtinho. O Davis. Olha o Higgins. Lá para o Vítola. Ele vai tentando fazer a gracinha. O KJ chama o pick and roll. Dessa vez também não dá certo. Ele está gelado. Ele foi. Puxou. Para a linha de 3. Vambora time. Meu Deus time. 24 pontos para o KJ. Ele está tentando de tudo. Ele vai ter que chamar as jogadas individuais aqui. Porque o time não está respondendo. Ele foi para o giro. Greenlight. 68 a 55. Faltando 2 minutos. Um placar aqui improvável da gente conseguir virar. Enquanto a gente está vendo o Smith aí. Jogador do Alba Berlim. Que é... Um cara, né? Um homem do jogo, né, cara? Então, dentro da casa do Alba Berlim. O Barcelona vai ser derrotado no segundo jogo dos playoffs da EuroLeague. 68 a 55. Olha o Smith aí. Homem do jogo. Ele foi para o drible. Ninguém consegue parar o homem. Olha aí, ó. Olha essa bola que ele acertou, velho. Olha essa bola que ele acertou. Vai acabar o jogo. 70 a 55. Vitória do Alba Berlim. Olha esse... O time tomou ainda. É, meus amigos. Vitória do Alba Berlim no segundo jogo. E vamos para o terceiro e decisivo jogo. Terceiro e decisivo jogo ainda. 70 a 55. Vitória do Alba Berlim aí nos playoffs da EuroLeague. 1 a 1 no melhor de 3 aqui no primeiro round. E é aquilo, né, cara? Jogando fora de casa o jogo deu uma complicada. Apesar do Clube Júnior ter jogado bem. Ter entregado os números. A defesa do Barcelona não funcionou muito bem. E mérito para o Alba Berlim. Que já tinha feito um jogo muito forte contra o Barcelona. lá na Espanha. E agora dentro de casa conseguiu uma vitória bem maiúscula, cara. Bem grande. Ali fazendo valer o mundo de quadra e empatando a série, né, rapaziada? Dando uma olhada aqui, olha como é que estão os playoffs da EuroLeague. Olha só. O Barcelona vai empatando com o Alba Berlim. Eu acho que a Bosnia, se eu não me engano, vai empatando com o Bayern. O Real Madrid vai empatando ali também a sua série. Todo mundo basicamente empatando, né? Só quem está ganhando é o CSKA, que está 1 a 0. Do outro lado, o Zenit contra o Panathinaik, se eu não me engano, em 1 a 1. Então todo mundo vai empatando. O Fenymec também empatando. Olimpiakos também empatando a sua série. Então está tudo aqui muito equilibrado nos playoffs da EuroLeague. O pau vai cantar aqui, eu tenho certeza. E se vencermos, provavelmente vamos pegar ali o vencedor de cima. Provavelmente o Bayern, né, cara? Vamos ver como é que vai ser. Ah! Vamos! O jogo decisivo na Espanha e em Barcelona. Por termos a melhor campanha entre Alba, Berlim e Barcelona, nós temos a melhor campanha. Então vamos decidir dentro de casa, no terceiro e decisivo jogo da série. Se vencermos, passamos para o segundo round dos playoffs da EuroLeague. E é isso que a torcida vem buscar. É isso que nós queremos. É isso que o Kobe Jr. É por isso que ele, que um dia foi a sensação do college americano. Foi a sensação da G League. E hoje está aqui na EuroLeague para levar o Barcelona ao título. Vamos embora! Lá vem o Smith. Ele que foi o homem do último jogo, né? Olha o Smith. Ele brinca ali, ele chama um pouco do Pete Rowe, vai para dentro. Faz a jogada e chega o bloco. Chega a defesa. É isso que eu estou precisando. A defesa não apareceu nos últimos jogos. Mas eu estou aqui querendo que isso aconteça, cara. Eu estou na fé que a defesa vai jogar melhor hoje. O jogo dentro de casa. Vamos, time! Vai tirar a bola. Olha o Smith de novo. É o homem. É o destaque dos caras, né? Não conseguiu roubar. Ele conseguiu. Passa lá fora. Bola de três pontos. Trabalhos foram iniciados. Olha o KJ. Ele vai chamar o Pick'n'Roll. Ele chama o Pick'n'Roll do Mirotic que vem. Ele não usa. Ele consegue partir para o outro lado e vai para o mid no green light. Na bola de média distância. Meus amigos, que jogo bom, hein? Que jogo bom. O que é o basquete da Euroliga? Um basquete físico e diferente. Olha o Smith. Conseguiu o passe lá no corner. A defesa chegou. Calma. Só proteger. Só proteger. Vem o Pick'n'Roll. Ele conseguiu. Nossa, meu Deus. Que jogada. Que jogada braba. Não tem jeito. É, meus amigos. Está difícil. 7x2. Pirulito roubado. Vambora. Tem que acelerar. Ele chama aqui o Mirotic para o trabalho. E vem o Pick'n'Roll. O Mirotic demorou a passar. Ele foi lá e fez. Completou os trabalhos lá em cima. Para mais dois pontos. Usando bem o Pick'n'Roll aqui do Mirotic. 7x4. Placar aqui apertado. Placar bom no começo. Quatro pontos para o KJ. Pass picado. A marcação. Meu Deus. O cara me atrapalhou. Ah, eu fiz a falta. Meu Deus. Que abalo. 10x4. Um começo muito bom do Alba. Um começo muito bom aqui. Dentro da nossa casa. Para 3. Na linha de 3 pontos ele resolve. Bom, a visão do banco. 18x9. Um começo aqui. Esquisito. Foi para o banco por falta o KJ. E está vendo seus companheiros jogarem. Tentando buscar o placar. Vitória parcial aqui do Alba Berlim. Jogo complicadíssimo. Está de volta. Está de volta o KJ. Com 7 pontos. Chegou na marcação. Chegou 10 na marcação. Deu aro. Vambora. Chegou bem na marcação. Crosse ele. Marcação. Ai, marcação física demais aqui na Euroleague. E ele está se acostumando com isso. Passa curtinho. Ele não chama o Piccolo dessa vez. Ele vai para o mid-range aqui. E vai para a conexão para mais 2 pontos. Mais uma vez aqui no segundo quarto. Ele está no banco. E vai vendo seus companheiros. Tentando buscar o placar. 31x21. Vantagens de 10 pontos para o Alba Berlim. Não está nada perdido ainda, time. Calma. Vamos nos controlar. Olha lá. O arremesso de 3 pontos. 31x26. Chegou a marcação. E erro a Alba Berlim. O jogo é bom, velho. O jogo é bom. E o jogo vale a vida, velho. É ganhar ou voltar para casa. É ganhar ou voltar para casa e não jogar mais. 33x28. Pedido de tempo aqui. Começa com o treinador. Provavelmente o KJ vai voltar. É isso. Ele vai voltar para o jogo agora. E vamos ver se a gente consegue virar esse placar. Fazer aí uma corrida rápida. Vamos embora, time. Olha o Alba. 37x28. A vantagem é muito boa ainda. Troca passe. Passe lá fora. Vai chegar a marcação. Ele conseguiu fazer. Saiu no pick and roll. E foi para a Dunk. Meu Deus do céu. Não vamos deixar esse jogo complicar, time. Passa o curtinho. Pede o pick and roll. O pick and roll vem, mas ele prefiriu não tocar. Ele chama na linha de 3. Soltou curtindo o Davis. Mais uma vez. E troca passe. E a defesa da Alba Berlim é muito boa. Ele vai chamar aqui do meu coach no Fade Away. Caiu no Fade Away. 43x32. Olha o contra-ataque. O KJ ele puxa. Tem muita gente aqui em volta dele. Ele chama o pick and roll. Pede para o time passar. Ele consegue fazer a filtração. E vai para ele. Quase, quase. E um ano para ele. Ele consegue a falta. E vai para o lance livre aqui. Já conecta o primeiro. O jogo é muito bom. E são 10 pontos de vantagem. E ele já tem 17 pontos. 17 pontos para o KJ. Tenta manter o time do Barcelona vivo. E para buscar esse segundo round. Esse. Olha o passe lá dentro. Na conexão para a bandeja. Vamos time. Acredita time. Olha o passe lá fora. Marcação do KJ. A marcação é boa. Ele consegue. Meu Deus. Como é que esse cara... Meu amigo. 43x36. Sai com cara de poucos amigos. O jogo é sério. O jogo é bom. São os playoffs aqui da Euroleague. Jogo físico. Um jogo diferente da NBA. Vambora. Olha o Smith. É o melhor jogador dos caras. Né, velho. Tenta aqui. Tô roubando. Passa lá dentro. Tô falando que o jogo é bom. Tô falando. 45x36. Chama aqui o KJ. Ele foi para o drible. Olha lá. Fazer infiltração do jogo de corpo para mais dois pontos. Sai pedindo falta. O juiz não dá nada. Mas mais dois pontos para ele. Vambora. Vai chegar aqui. Chega aqui. Chega a screen. O passe lá dentro. Ele tá na ISO. Ele tá na ISO. Ele tá sozinho. Ele pode fazer infiltração. E é o que ele faz. Uma jogada que já tá ficando especialidade dele. Ele usa o físico e faz a bandeja. 10 pontos de vantagem ainda para o Alba. Foi para o giro. Não conseguiu fazer infiltração. Então ele preferiu soltar. E chama na screen. Ele faz a screen. E ajuda o companheiro a fazer a infiltração para mais dois pontos. Mais dois pontos para o Barcelona. O jogo é pegado. O jogo é muito pegado aqui. Novamente do banco. No final do terceiro quarto. Do corner. Ele viu errar ali o Alba Berlim. A vantagem ainda de nove. A vantagem ainda de nove pontos para o Alba Berlim. Vamos para o último. Último e derradeiro quarto. Último e decisivo quarto aqui. Do jogo três dos playoffs do primeiro round. É o melhor de três aqui na Euroleague. Uh, meus amigos. Vambora. A vantagem ainda é boa. Chegou a marcação do KJ. Ele conseguiu impedir ali a bandeja. E pé de bola no contra-ataque. O Alba Berlim está todo fechadinho. Ele chama no low post. Ele dá aquela sacudida e vai para o Green. Vai para o Fiddleway. Olha o Smith. Ah, ele está sozinho. Meu Deus, não caiu, velho. Não caiu. Chegou a defesa, na verdade, meio atrasada. 14% de contestação. Olha o Minotique. Ih, bateu no screen. Ele chama a palhinha de três. Para três. Calma. Um com calma. Crossover. Behind and back. Ele chama mais uma vez aqui o Davis. O passo ali fora no Abrines. Abrines lá fora. O passo no corner sozinho. E deixa um ponto o jogo. Meus amigos. Um pontinho. 31 pontos para o KJ. Ele vai carregando o time do Barcelona. Que contou. Cabeça de gelo. Ah, não, 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 não. Essa bola assim não vai cair, né? Essa bola assim no mundo não vai cair, né? Não. Ele chama. Ele vai. Olha. Dou um pontinho nele. Ele passa lá dentro. O passe é lá dentro. Ele tem visão de jogo, amigo. Mais uma assistência para ele. Ele vira o jogo o Barcelona no último quarto. Meus amigos. Isso é playoff. 57 a 56. O Barcelona consegue virar o placar. Olha o KJ. Ele prefirou não arremessar, prefirou não forçar. Soltou a bola, fez curtinho. Pede novamente o pick and roll. O Miotic faz o pick and roll. Ele foi para o giro. Ele puxa. Ele consegue sair da defesa. E consegue fazer a bandeja para mais dois pontos. 33 pontos para o KJ. Ele vai carregar esse Barcelona. Não tem jeito. O homem nasceu para decidir. 61 a 59. Ele tenta fazer o pick and roll para o seu companheiro. Acaba que não utiliza. O Davis faz o passe curtinho. Ele pede o pick and roll. Agora sim. O Davis não consegue sair. Ele passa lá no corner. Para três. Que hora para salvar de três caí, amigos. Faltando cinco minutos. A gente tenta abrir aqui uma vantagem de cinco pontos. E não pontua o Alba Berlim. O time do Barcelona aperta a marcação. Mais uma vez a bola no corner. Ai, era para ter arremessado o Lego. Meu Deus, cara. Que jogada foi essa, velho? Que jogada burra foi essa, meu mano? Sai da minha fra... Ai, mano. Eu não acredito nisso, velho. 64 a 62. O jogo está pegado. É playoff, né, meu mano? Vocês não esperavam que fosse fácil. Olha o KJ. Mais uma vez. Entrar na frente atrapalha. Ele tenta fazer as cunhas aqui. Ele para no pick and roll. E para aqui no corner. Mais uma vez. Ele foi para a infiltração. E consegue para mais dois pontos. 35 pontos para ele. Ele vai carregar esse Barcelona até onde der. Ele vai carregar. Dois minutos e meio. Meu Deus. Meu Deus. Tu queimou a posse toda para fazer essa merda. 66 a 62. O time está querendo me sabotar. Olha lá. Olha aí o que eu estou falando. Um ponto. Olha o KJ. Um pontinho só. Ele foi para o giro. Prefiro passe lá fora que passe. Meu Deus, time. Não. Não é assim. Ai, meu Deus, time. Vira o placar. O Alba Berlim. Vai ser no drama, amigo. 68 a 67. Chega a marcação. Vai ser no drama. Vai ser no detalhe. Faltando um minuto e meio. Marcação do KJ. Marcação aqui. É boa. Não faz a troca. Não faz a troca. Meu Deus, time. 69 a 68. Pode ser 70 a 68. Dois pontos de vantagem para o Berlim. Um minuto para o jogo acabar. Vai ver o KJ. Ele chama aqui o pick and roll. Não consegue. Calma. Ele faz a infiltração. O passe é lá fora. Era para ter arremessado e não a devolve. Devolveu a bola. O KJ vai ter que chamar a responsabilidade. Com 10 segundos de posse. Ele foi para dentro. Puxou. O KJ. All by himself. KJ vai ter isolado. O KJ. O KJ vai ter arremessado. Sim, você conseguiu! Ele entrega a bola 71 a 70 10 segundos de posse Ele chama o pick and roll, ele sabe que vai ter que ser com ele a jogada Ele passa lá dentro, o Davis devolveu Greenlight! Meu Deus O homem é muito clutch Ele nasceu pra ser clutch Não tem jeito, velho 73 a 70 40 pontos pro KJ E vai fazendo história, amigos Vai acabar o jogo Uma posse Uma posse tem que ser de 3 Não pode tomar de 3, time Não pode tomar de 3, time E faz o fake e não consegue Ele não tem opção Tá todo mundo marcado E vai acabar o jogo Vitória do Barcelona Vitória do Barcelona no terceiro jogo da série Meu Meu Deus Cois do céu 73 a 70 E que jogaço Que jogaço Aqui na Euroliga Foi só o primeiro round Foi só o primeiro round Completinho O melhor de 3 Que jogaço Que jogaço Que jogaço Que jogaço Um pouquinho Pra eu conseguir postar É porque eu tive que criar esse mod do zero Da Euroliga Eu espero que tenha ficado bom Eu espero que vocês estejam gostando aqui Dessa série Que eu estou criando uma história diferente Uma história mais sofrida Pro nosso moleque Pra ele fazer uma homenagem justa A Kobe Bean Bryan Certo rapaziada Não esqueça de te seguir Nas outras redes sociais Sigam lá no Twitter No Instagram No TikTok Enfim em todos os lugares Lá na Twitch também Os links estão na descrição Cara Se você não quer esperar E quer ter outros conteúdos comigo Jogos 2K Outros jogos online VNBA Todos os dias O Hayashi VNBA Fala lá no Twitch Então os links estão todos na descrição Valeu? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Fui!